Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Plantando com Amor e hoje eu vou compartilhar com vocês essa lindeza aqui que é a minha rosa do deserto ela tá cheia de flores, ela tá com caldex bem bonito, só tá com essas manchas assim porque ela adoeceu aí eu lavei a raiz dela todinha e ela ficou assim machada, mas graças a Deus recuperou das flores e agora tá cheia de flores, novos brotinhos, tá cheia de brotinhos novos ela tá se desenvolvendo bem agora, depois que eu lavei, troquei o substrato, aí agora ela tá bem lindona cheia de flores, olha como que tá, uma explosão de flores, muito linda substrato, substrato a base de carvão cinza, substrato que eu mesmo preparo e graças a Deus, depois que eu cuidei dela, né, depois das pragas, ela veio com esse tanto de flor então, tá bem desenvolvida, né, tava com muito medo de perder ela, mas não vou perder não porque olha como é que tava lindona, se recuperou muito bem tá com um bem monte de flores, ó bem bonita as flores dela tá vindo mais flores ela tá com cinco flores e tá vindo mais, ó novos botãozinhos tá bem lindona a minha rosa do deserto muito linda, 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 linda é isso aí, pessoal, o vídeo de hoje é esse, o vídeo é bem curtinho, só pra compartilhar com vocês aqui as flores da minha rosa do deserto quem gostar do vídeo aí, curte, compartilhe, dê seu like se inscreva no canal pra receber notificação dos próximos vídeos eu agradeço a todos que estão se inscrevendo no canal, os novos inscritos que estão chegando meu, muito obrigado mesmo, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo